O CASO DO BOLINHO Era uma vez um vô e uma vó. Um dia o vô acordou e disse, vá minha velha e faça um bolinho gostoso para a gente comer. No começo o bolinho ficou lá, bem quieto, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o assoalho, do assoalho para a porta e foi rolando pela porta fora até cair no quintal. E foi rolando e rolando, do quintal para a porteira e da porteira para fora até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho, rolando pela estrada até que encontrou uma leve. Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse a leve. Não me pape não, dona leve, disse o bolinho. Deixa eu cantar uma canção para você. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga, assado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou. E nem você, dona lebre, vai me pegar. E saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar um olho. Rola que rola até que encontrou um lobo. Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse o lobo. Não me pape não, seu lobo. Deixa eu cantar uma canção para você. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga, assado. Deixaram me esfriando. O lobo ficou olhando e de repente... Mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou, a leve não pegou. Nem você, lobo-lobo, vai me pegar. E saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar um olho. Rola que rola até que encontrou uma raposa. Bolinho, bolinho, pra onde vai rolando? Perguntou a raposa. Pela estrada fora, como você está vendo. Bolinho, bolinho, cante-me uma canção, pediu a raposa. E o bolinho cantou. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga, assado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vô não me pegou, a vó não me pegou, a leve não pegou. O lobo não pegou. Nem você, dona raposinha, vai me pegar. E a raposa disse então. Que bela canção, bolinho. Pena que eu sou dura de ouvido, não escuto muito bem. Lindo bolinho, pula no meu focinho, fica mais pertinho, pra eu ouvir você direitinho. A raposa ficou esperando. O bolinho pulou no focinho da raposa. E a raposa, em nhoque, tapou o bolinho. Música Obrigado.